E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Marcos Rashford. O Rashford ganhou o atacante futis desse ano e por isso ele ganhou essa cartinha mitológica, essa cartinha sensacional aí que vocês estão vendo. Então minha gente, se vocês querem esse Marcos Rashford, vocês têm que fazer esse desafio aqui, lembrando que ele é inegociável, beleza? Se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, já se inscreve no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros. Vamos lá, para fazer esse Marcos Rashford, você precisa ter um jogador inglês, um jogador do Manchester United, dois jogadores em forme, 87 de overall, 70 de entrosamento. O time mais barato do mercado é esse aí, tem Luiz Gustavo, tem Leconte, tem Uch, Yarram, Bakish e Davineres, são os jogadores principais desse time que está saindo, entre 121 e 140 mil coins, dependendo da sua plataforma, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like aí, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.br capzeta, conheça nosso Instagram, arroba capzeta games, nosso Twitter, arroba capzeta e o nosso Twitch, barra capzeta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!